Olha, já, já peguei, já ferrou, já ferrou Olha, aí briga, pô, aqui briga, pô, aí briga, o líder parece que não vai aguentar mais não, hein, tem que refazer esse líder Esse fluorocarbono é top, aguentando esses roubados todinho Olha Só roubá-lo top, papai, só roubá-lo top Só roubá-lo top Olha, só roubá-lo, roubá-lo top Olha, só roubá-lo top Ech... 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 Galera, mais um, galera Olha, só roubá-lo, galera Não são bem para a múra, galera Mais um camúra, galera Olha, galera Camulhinho bonito Mais um Coisa linda Mais um Mais um Ech... Mais um Tchau, tchau.